LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS O GEME DE QUATRO VAI DA UM PINHA JOCANDO DE QUATRO PUTARADA DJ PARO TAMBOZÃO AGORA É CONTIGUTÁ AGORA É CONTIGUTÁ AGORA É CONTIGUTÁ AGORA É CONTIGUTÁ BASHA SURDÃO DJ Freitas Que maguinho gostosinho hein Cheia de maldade brotei na base pra treta Eu sei que tu ta na intenção de fuder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, 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 então bota, bota Por cima ela geme e de 4 ela toma e de 4 ela toma, toma, toma Por cima ela geme e de 4 ela toma, vai novinha jogando de 4 Por cima ela geme e de 4 ela toma e de 4 ela toma, toma, toma Por cima ela geme e de 4 ela toma, vai novinha jogando de 4 Eu sou putarada DJ para o tamborzão Agora é contigo ta Agora é contigo ta Agora é contigo ta BASHA SURDÃO BASHA SURDÃO BASHA SURDÃO